Iniciar mais uma transmissão, dou aqui os primeiros segundos para ele ganhar folgo, ele o sistema. Mais uma vez temos que fazer aquele exercício de fé, que é confiar que estamos ao vivo. E antes de passarmos a mais conversa, lembro que este é um podcast de história, já anunciado, vamos falar de mais uma freguesia do Conselho da Odmira, mas antes ainda vamos passar o genérico. Legenda Adriana Zanotto Odmira da Uivo Podcast Odmira da Uivo Podcast Odmira da Uivo Podcast, colaboração imprescindível de António Coresma, e hoje vamos dedicar este programa à freguesia de relíquias. Mas antes de passarmos as relíquias, há para aí assuntos não terminados da última emissão que foi dedicada a São Luís, não é? Isto como vai sendo já tradicional ou habitual, algumas coisas não ficam bem esclarecidas, bem explicadas e acabam por deixar assim alguma impressão na consciência do estudiador. Neste caso, recordo que houve alguns temas que não ficaram suficientemente explicados ou claramente explicados, eu apenas trago aqui um, que é o que tem a ver com as minas na freguesia de São Luís. A vantagem disto é que podemos sempre fazer futuras emissões e reforçar, aprofundar, isto está tudo em aberto. Aliás, a história está sempre em aberto, não só porque se podem ir sempre fazendo novas investigações, portanto, criando nova informação para a história. Segue o método científico, portanto, duvida sempre das suas próprias conclusões. Precisamente, e como também no caso de edições e emissões em direto, de alguns lapsos, de alguns esquecimentos que nos moem depois a consciência. Muito bem, passamos então a São Luís, aos assuntos não terminados de São Luís. Depois, vou apenas referir um, porque se pegasse numa série deles, acabava por ser excessivo. Vou referir apenas a questão das minas, porque eu apenas referi a prospeção mineira, a mineração, e não referi a metalurgia. Portanto, trago aqui três novos slides, um deles, o que estamos a ver, é uma abertura para uma galeria de uma mina... Não estamos ainda a ver, devo-te dizer. Ah, ainda não existe. Pronto, eu já vou colocar essa imagem, porque tu estás a ver, mas quem nos está a ver ainda não está a ver essa imagem. Quero cumprimentar o Ventura Ramalho, que já nos cumprimentou aos dois. E vou então agora passar à imagem que tu solicitaste. Ora bem, portanto, o que estamos a ver é uma velha galeria, ou melhor, a entrada de uma galeria de uma mina, precisamente na freguesia de São Luís, na Herdade de Pendões. É uma mina antiga, portanto não é uma mina contemporânea, nem do século XIX, nem do século XX, e, de facto, mostra essa realidade, que foi a mineração em tempos remotos, nomeadamente na época romana. Esta mina é, portanto, dessa... Será dessa época, desse período. A imagem é a seguinte, mostra já, podes passar, por favor. Mas só uma dúvida que me surge é, isso deduz-se por a forma como a mina está construída, por as suas técnicas de construção? Por vários motivos, inclusive é pelo espólio. Nas minas da época romana de Odmira, foram extraídos vários objetos, vários artefactos. Alguns deles, que, enfim, ficaram muito conhecidos. Houve um frasco, um vidro romano, que fez parte de uma coleção do rei de Portugal, do rei Dom Carlos, e que esteve numa exposição de Paris. Esse frasco, esse vidro, acabou por ser perdido. Era muito importante, porque ele tinha uma decoração que mostrava o importante porto romano, Pottioli, na Itália. E que chegou até aqui. Isto mostra os contactos que existiam entre esta região e outras partes do Império, nomeadamente o próprio centro do Império. Muito bem. Cumprimentar também o Francisco Martins, que já nos cumprimentou aos dois. Muito obrigado por estarem connosco. Acompanhem-nos agora, e isso, já sabem, se não tiverem paciência, apareçam depois, porque as emissões estão disponíveis. Posso, então... Portanto, não só por o espólio, portanto, objetos, artefacts, etc., da época romana, como também pelas próprias características dos trabalhos de mineração, que os especialistas, os arqueólogos, identificam imediatamente. Aliás, isto aconteceu aqui, no século XIX, aconteceu que grande parte das minas eram descobertas exatamente pelos sinais de mineração antiga. E isto aconteceu aqui em Portugal, nomeadamente aqui na zona da Odmira, como também aconteceu em Espanha, por exemplo, na zona mineira do Rio Tinto, que foi uma área mineira bastante importante, muito mais importante, explorada por os ingleses. Aqui também estas minas, no século XIX, também foram exploradas por os ingleses. E, portanto, há toda uma evolução e toda uma série de características que mostram a presença desses trabalhos de mineração antigos. Ora, isto aqui é que está, já é uma fotografia, já contemporânea, da primeira metade do século XX, mostra também em São Luís a mina da herdade da caniveta. E, portanto, estamos aqui, mais uma vez, a mineração. Mas uma das questões que eu levantei no último podcast sobre a história de São Luís, a última questão foi a questão relacionada com a metalurgia, que eu acabei por não aflorar. Portanto, podes passar, por favor, a imagem. Nós vemos aqui uma imagem que as pessoas que andam no campo reconhecem imediatamente. Isto que é que está, veio de um escorial, de uma zona de escórias, portanto, que mostra a fundição, portanto, a metalurgia que se fez também. Não foi só mineração, fez também metalurgia. E, portanto, há escoriais, alguns deles muito extensos no Conselho da Audemira que mostram esse trabalho. Eu, por acaso, recordo-me, quando era miúdo, em idade de escola primária, aqui em Vila Nova de Mil Fontes, no recreio da escola primária, encontrar pedras destas. Sim, precisamente. O atual bairro do Montinho, que hoje em dia tem vários, enfim, as ruas têm vários nomes. O atual bairro do Montinho, que eu conheci em criança como um sítio vazio de casas, não é? Não era baldio, porque era a maioridade que pertencia a alguém, mas um sítio vazio de casas, e onde existiam imensos, imensos pecados de escória que mostram que aqui, também, na Foz do Rio Mira, houve trabalho de metalurgia, portanto, houve fundição. Portanto, era isto só que eu queria acrescentar à parte relacionada com o São Luís. Claro, não fossem as pessoas pensar que estávamos a desprezar a metalurgia. Pois, precisamente isso. Muito bem. Vamos, então, centrar-nos agora na freguesia, que é hoje o objeto da nossa atenção, e este mapa já vai sendo costumeiro, já vai sendo costumeiro, mostrarmos este mapa do final do século XVI, relíquias, isto vai na leva, portanto, a relíquia está aqui assinalada, mas já mostrarmos este mapa quando foi de outras freguesias, e isto é aquele período em que houve a densificação da rede paroquial que motivou a criação destas freguesias. Mas, relíquias não foi exceção? Não. Das freguesias que temos estado a tratar, das freguesias, digamos, rurais que temos estado a tratar, esta é a última. Começámos por Sabóia, depois Santo Eutónio, a seguir São Luís, finalmente relíquias. Estas freguesias foram todas, digamos, extraídas, destacadas, das antigas freguesias de Odmira, que eram Salvador e Santa Maria. Salvador e Santa Maria ficaram reduzidas, viram o seu território reduzido pela criação destas freguesias, uma delas enorme, como é o caso de Santo Eutónio. Sim, e este terminário, eu estava com vontade de interromper, mas... Então, interrompe. Então, é isto para dizer que a fronteira do Conselho de Odmira já estava delimitada há mais tempo e, portanto, aqui até podemos afirmar que relíquias têm parte da sua linha de fronteira com o traçado que já vem do século XIII. Mas queria dizer mais do que isso, porque agora nós tocámos aqui no momento em que é a fundação da freguesia, mas, como já temos feito para outras freguesias, aquele território tem mais história anterior à fundação. E por isso, se calhar, começava aqui com um cherto de um texto teu e que diz o seguinte, em finais da Idade Média, ter-se-á desenvolvido um assentamento populacional no lugar do Pereira Grande, cerca de dois quilómetros a sueste da atual aldeia de Relíquias. Segundo o recenseamento, recenseamento entre aspas, o numeramento, será o termo mais correto? Sim, o numeramento foi o nome que então... De 1532 existia no Conselho de Odmira e agora há uma situação de um documento que... Desse documento exatamente, do numeramento de 1532. E que diz o seguinte, povoação que se chama o Pereiro, três léguas da vila ao Levante, que tem 12 moradores, dos quais são duas viúvas. Atendendo às indicações, não parece difícil identificar o lugar citado com o atual Pereiro Grande. Precisamente. Claro que nós hoje em dia, se formos ao Pereiro Grande e ao Pereiro Pequeno, são dois, enfim, são dois topónimos que remetem para esse velho, antigo assentamento. Nós estamos aqui a ver uma fotografia, por acaso é uma foto do Diário do Alentejo, foi tirada por volta de 1970, ou 80, por volta disso. Nós temos aqui um pequeno monte, ao fim e ao cabo, que é o Pereiro Grande. Nada indicando, ou muito pouco indicando, esse tal assentamento com 12 moradores. Dá a impressão, segundo essa fonte de 1532, que era um pequeno lugar, se não concentrado, pelo menos com casas relativamente próximas umas das outras, com 12 moradores. É claro que depois disso, depois dessa altura, muita coisa mudou e naturalmente é possível que o povoamento se tivesse dispersado ainda mais. Em todo caso, nós vemos esta imagem que mostra hoje o Pereiro Grande, sem nos dar a ideia de que havia aqui um assentamento, um pequeno lugar com 12 moradores. Podes mudar, por favor. Bem, o que nós temos aqui, de facto, é uma fotografia antiga da aldeia de Relíquias. Mas já agora de que altura, início do século XX? Sim, primeira metade do século XX. Não posso precisar exatamente a data, mas é com certeza da primeira metade do século XX. Nós vemos lá no topo o moinho, que nessa altura, pelos vistos, não estava a funcionar, o moinho do Carvalhal, que ainda lá está. Hoje em dia já não moi, mas ainda lá está. Vamos ver uma fotografia mais adiante. E, portanto, observamos uma característica muito particular desta aldeia, que é a povoação desce pela encosta, na direcção do Val, onde passava uma pequena ribeira. Hoje em dia a ribeira está encanada, mas vê-se que por ali passou, de facto, uma linha d'água. Ainda, inclusive, existe uma antiga nora nesse val. E, portanto, nesse val havia também uma série de cercas, portanto, pequenas propriedades ou pequenas explorações, melhor dizendo, explorações agrícolas, que produziam as chamadas culturas mimosas que serviam para o alimento da população, desde as frutículas, às ervilhas, às hortículas, portanto, às favas, às ervilhas, enfim, tudo isso que era passível de ser utilizado na alimentação da própria povoação. Portanto, a freguesia tinha, naturalmente, como as outras, uma área flustal, ou mesmo de mato, bastante extensa, tinha a cerealicultura, portanto, a cultura de cereais, e também tinha a pecuária, portanto, a criação de gado. Isto era muito característico de toda esta zona aqui do Alentejo. Mas, nas povoações, tinha sempre uma espécie de anel mimoso, de culturas chamadas mimosas, é o nome do Orlando Ribeiro, que alimentavam a população. Nós vemos aqui em baixo algumas dessas cercas muito divididas, na parte inferior da fotografia. Eu queria só voltar aqui um bocadinho para chamar a atenção para a localização da sede de freguesia. Precisamente. Portanto, relativamente ao seu território. Foi uma explicação que já demos quando falávamos da freguesia de Saboia. Queres lembrar porque é que o centro da freguesia está ali tão encostado à zona limítrofe do Conselho? Não existe um documento, tudo isto pode ser conclusão da análise da documentação existente e do próprio olhar sobre o território, mas o que nós vemos é a aldeia de Relíquias muito próxima do seu limite norte e também do seu limite leste. Sobretudo do seu limite norte, praticamente fica na linha que delimita a freguesia e que delimitava o Conselho. É preciso ver que aquela zona de montes, aquela zona elevada que é o Orst de Relíquias, portanto, o Orst, como há bocadinho... O Orst é um termo que se aprende em geografia física. Pois, exatamente. O Orst e o Graber, portanto, são os relevos que se formam devido a determinadas movimentações de placas tectónicas, mas não é isso sobre o qual vamos aprender aqui hoje, mas, portanto, existe o Orst, mas o Orst de Relíquias, por vezes também chamado de colos, mas a maior parte das vezes o nome que ficou mais utilizado foi o de Relíquias. O Orst de Relíquias é uma cadeia montanhosa, não grande elevação, as maiores elevações andam por volta dos 200 metros, algumas um bocado mais elevadas, mas, portanto, não são grandes elevações. E a Orst de Relíquias é já uma elevação, portanto, esse conjunto, esse alinhamento de colinas, podemos chamar assim, de cerros, como se diz localmente, é já uma antiga fronteira que vem desde o foral velho de Odmira, portanto, o foral de D. Afonso III. D. Afonso III, no foral, delimita o território do Conselho de Odmira e aquele ponto onde está hoje em dia Relíquias é uma espécie de ponto de comando dessa delimitação. todo o norte do Conselho é delimitado a partir desse ponto e seguindo os vários montes, esse alinhamento de montes pela comiada que delimitam, de facto, o Conselho pelo norte. Para a parte de leste, tínhamos, nessa altura, um Conselho Antigo, também, de Aval, que é o Conselho de Garvão, que hoje em dia já não existe enquanto Conselho, claro, pertençava a Urique, mas foi um Conselho que tinha uma certa nomeada, mesmo até na Idade Moderna, era um Conselho que tido em muita consideração pela instância régia. Portanto, tinha os seus pergaminhos que lhe vinham de algum motivo. Mas, nessa altura, já, na Idade Moderna, já não era... Idade Moderna que é o período... Que é o período a seguir à Idade Média, isto é, desde meados do século XV até ao fim do século XVIII, estamos na Idade Moderna. Muitas vezes, essa parte mais final, muitas vezes, chama-se Antigo Regime, que é uma expressão que vem do francês, Ancien Regime, e que é também muito utilizado por estudiadores. Portanto, temos aqui uma delimitação que, ou melhor, temos uma situação desta aldeia que tem, aparentemente, pretensões de criar um marco bem visível face às terras de Santiago, da Ordem de Santiago. Portanto, de um lado, do lado de Odmira, havia o território condal, o território dos condos de Odmira, um condado, e do outro lado havia as terras da Ordem de Santiago. Portanto, duas entidades senhoriais que, por vezes, concorriam, não é? Portanto, os interesses não eram... Concorriam isto, disputavam territórios. Sim, os interesses não eram sempre comuns. Portanto, esta situação da aldeia dá a impressão que, de facto, teve essa... Parece ser uma evidência dessa disputa o encostar dos centros de freguesia aos limites do Conselho. Foi o caso de Sabóia e foi o caso de Relíquias. Muito bem. Posto este esclarecimento, eu também ainda ia recuperar aquela informação que já temos avançado, mas eu aí sugiro que consultem outras emissões sobre outras freguesias do Conselho de Odmira sobre aquilo que... Ao que é que nos estávamos a referir quando falámos da densificação da rede de paróquias e a tal história do Conselho de Trento que motivou essa transformação territorial. A divisão de freguesias é uma divisão de origem eclesial. Portanto, a divisão... A célula administrativa civil era o Conselho. mesmo nesta altura, no fim da Idade Média. Claro que quando nós falamos em Conselho, não é bem o Conselho que nós estamos habituados a considerar, enfim, é outro contexto histórico, mas era o Conselho. E... E a divisão... A divisão eclesial era a freguesia ou aquilo que depois também se chamou a paróquia. A freguesia era... A rede de freguesias era muito mais densa, portanto, a Igreja conseguia uma administração do seu território muito mais eficaz. Como, aliás, já vimos noutros programas. Então, o que é que nós estamos a ver nesta fotografia? Estamos a ver uma imagem... É sem faca, mas... Pois, não é... Pois, mas ela não é uma boa fotografia, peço desculpa ao Pedro, mas é uma fotografia que mostra bem essa bacia do Sado que está para a Norte. Vemos aqui alguns cerros, algumas colinas um pouco mais altas, logo em primeiro plano, e depois há uma série de degraus, digamos, até chegarmos à planície, à planície que nos é oferecida pela bacia hidrográfica do Rio Sado. Portanto, esta zona, este orso de relíquias é também uma divisória bastante importante de águas, portanto, de bacias hidrográficas. De um lado, do lado norte, temos a bacia do Sado, do lado sul, temos a bacia do Rio Mira. Não sei se queres que eu passe. Posso, sim. Esta é uma imagem que, enfim, tem outra perspectiva, mas é também mais nítida, mas é uma imagem que é também tirada lá de cima do Orste. Podes passar, por favor? Sim, aproveito só para cumprimentar as pessoas que nos têm ido cumprimentando, o Jorge Gonçalinho, o Ángel Nobre, a Maria Augusta Alves e quem, porventura, esteja desse lado que ainda não se tenha pronunciado. Ora bem, nós nesta imagem vemos essa característica de terra que se alonga pela encosta. Na encosta. E agora esqueci-me do termo que tínhamos no Havocá. Pois, eu confesso que também não me recordo. Está boa. Que serviu de mote à publicação do cartaz sobre esta emissão. Pois, isto é uma foto feita cá de cima, próximo da igreja e vê-se como a Rua Nés. É uma população que se desenvolve por encosta abaixo, não é? Um tecido urbano. Sim, foi por encosta abaixo, não por encosta acima, embora também um pouco por encosta acima. Nós devemos ver depois o sítio chamado Forte. Isto é uma fotografia da Joana Guerreira da Silva, a qual também agradecemos. A arquiteta, a arquiteta Joana. A quem também agradecemos. Portanto, esta fotografia mostra também o Val, lá em baixo, e, de facto, a rua bastante inclinada e o caserio bastante inclinados que vão dar esse Val. Ora bem, aqui temos uma fotografia geral da aldeia. Mais uma vez, nós estamos do lado de Sueste, temos a aldeia que se estende digamos da igreja para Sul e também para Leste, mas também para Norte. Há uma parte da aldeia que acabou por também se instalar a Norte da Igreja. Eu quero chamar a atenção para o facto de, também aqui na aldeia de Relíquias, peço desculpa, de vez em quando tenho que meter um pouco de água, também aqui ia dizer qualquer coisa que de repente passou. Ia chamar a atenção para uma questão que também acontecia na aldeia. Também acontecia na aldeia. A grande parte das casas da aldeia de Relíquias foram construídas nesse tal terreno que a igreja normalmente disponibilizava para atrair moradores para a sua cercania. Era a ideia de... Normalmente estas igrejas paroquiais eram construídas eram construídas em sítios onde não havia coisa nenhuma em termos de... Claro. Há semelhança do que já vimos com as outras... Com as outras. Portanto, criava-se uma igreja num lugar escolhido, tendo em conta vários critérios, podia ser a centralidade, podia ser como vimos também aqui, e também a proximidade da água, claro, mas também neste caso concreto, a proximidade da fronteira com terras de outros senhorios. portanto, mas uma coisa acontecia normalmente é que a igreja reservava sempre um terreno, um espaço onde os moradores podiam construir suas casas. A igreja afurava talhões, fazia uma espécie de luteamento, afurava esses talhões aos moradores que quisessem vir e frequentemente queriam vir, eles queriam vir, porquê? Porque a igreja era um sítio de encontro da população, portanto, na Idade Média e na Idade Moderna a igreja tinha um grande poder sobre a população de tal forma que as pessoas ou eram obrigadas em alguns casos ou praticamente obrigadas pelos próprios regulamentos, digamos assim, ou obrigadas pela própria... Mas há aqui lendas à volta do local. Ah, mas eu já agora acabo aqui esta dos terrenos. Cerca de 1720 havia 30 e tal destas casas que eram, pagavam foro à igreja, que era a maior parte, a maior parte das casas da aldeia nessa altura pagavam foro à igreja. Pois claro, a aldeia foi crescendo e começou a, enfim, a ocupar terrenos que já não pertenciam à igreja. Mas estavas a dizer uma coisa interessante, que era... Sobre, relativamente, às versões, às lendas, sobre a escolha do local para fixar a igreja. Como acontece, como acontece com parte deste... Com todas estas freguesias, ou quase todas, ocorrem uma série de narrativas populares de lendas entre a população, ainda hoje. Ocorre entre a população, embora hoje em dia as pessoas já... Enfim, a televisão começa a dar cabo destas narrativas todas lendárias. as pessoas agora discutem outras coisas, discutem o que a agenda da televisão quer que as pessoas discutam. E, portanto, essas lendas começam um bocado a desvanecer-se. Mas até há muito pouco tempo contavam-se várias lendas. Uma delas dizia que a igreja tinha sido começada a construir no sítio do Pereiro. Repara, no sítio do Pereiro Grande. Num sítio chamado Cerro da Igreja. Curiosamente, este nome, Cerro da Igreja. Mas que, a certa altura, o que se verificava era que os materiais de construção desapareciam misteriosamente do sítio onde a igreja estava a ser construída e voltavam a aparecer no sítio onde, efetivamente, depois a igreja foi construída. Portanto, há aqui como que uma contradição, uma discordância que é atribuída. Um poder divino que não queria que a igreja fosse construída. Precisamente, é atribuída à divindade, neste caso, a Nossa Senhora das Relíquias, que é uma Nossa Senhora da Assunção, por acaso, e que, de facto, fez com que a igreja acabasse por ser construída no sítio em que está porque os moradores acabaram por... Mas essa não é a única versão do desaparecimento dos materiais. não, não é. Não, não é. Há uma outra versão, mas que é também... Estas versões, são todas estas versões que estou a contar aqui, são todas semelhantes a outras populações do Conselho de Aldemira. Há uma outra versão que diz que no sítio da Barreira começou-se a construir uma igreja e... Mas o problema era o outro. É que a imagem de Nossa Senhora fugia da igreja e vinha a aparecer sempre aqui, no sítio onde foi construída esta igreja. Mais uma vez, há aqui como uma ação divina que leva a que o sítio que os moradores aparentemente estavam a escolher não era aquele sítio apropriado. Portanto, haveria um sítio com uma sacralidade, digamos, imanente e que era aceito pela divindade. Portanto, estas lendas têm tido várias interpretações. Uma delas, por exemplo, é que por vezes podem, não sabemos se é o caso, podem ter a ver com discordâncias sobre o sítio onde construída a igreja. Porque, naturalmente, por volta de 1580, a primeira notícia que há da freguesia é de 1588. Portanto, pouco tempo antes a freguesia foi criada. A primeira a primeira estava a falar, estava a dizer sobre... Estávamos a falar das lendas que, no fundo, que serviam, que eram pretextos de discussão para definir o local da igreja. Portanto, aqui, neste caso, podia haver uma certa discussão sobre onde construir a igreja. Porquê? Porque, na altura, naturalmente, a construção da igreja que, no fundo, era o elemento fundacional da freguesia. Era o seu centro, o sítio de reunião dos fiéis, que, naturalmente, houve discussão sobre onde construir essa igreja. Claro. Seria mais conveniente a uns do que a outros. Exatamente. E, naturalmente, é possível que houvesse até alguma discussão entre a própria diocese, entre os enviados da diocese, que, naturalmente, estiveram no terreno para estudar o local onde deveria ser construída a igreja e os próprios moradores. Naturalmente, as opiniões seriam diversas. É possível que estas lendas sejam uma metáfora que tenha a ver com essas dissensões, com essas opiniões diversas. Mas eu acho que ainda estou a ouvir mencionar há pouco o ano de 1588. Não sei se ias começar alguma... Era apenas para dizer que nós não temos, nós não temos, quer dizer, na altura em que foi feita a investigação para procurar este, enfim, elementos da história destas povoações, não foram encontradas as atas ou os documentos fundacionais destas, destas freguesias. Mas é, mas houve documentos, com certeza. Houve documentos que tive, em que ficaram registados os limites. da fundação. Sim, da fundação. Houve documentos onde ficaram registados os limites, onde ficaram eventualmente registados problemas da construção da igreja, etc. Mas não foram encontrados esses documentos. Portanto, não sabemos exatamente o que é que sucedeu. Podemos depreender que houve algumas questões que vieram à Bahia nessa altura. 1588, de facto, é o documento mais antigo em que existe uma referência à igreja, porque é ali à freguesia, ou melhor, à freguesia. Isto significa que a freguesia já existia antes de 1588, mas tem a ver, são datas que estão muito próximas das datas que estão relacionadas com as tantas freguesias. Provavelmente, neste conjunto de freguesias, Saboia foi a primeira, em 1571 ela já estaria, portanto, provavelmente a igreja terá sido sacralizada em janeiro de 1571, mas todas as outras foram aproximadamente por aquela altura, um pouco depois, nos anos seguintes. Portanto, 1588 é exatamente essa primeira referência que temos à freguesia das relíquias. Temos aqui um contributo de alguém que nos está a ouvir e a ver, Ângelo Nobre diz, a propósito da lenda da construção da igreja de relíquias é igual à lenda da construção da igreja de Nossa Senhora de Assunção em Messigena. Pois, exatamente. Há muitas lendas semelhantes a esta, não só no Conselho de Odmira, porque no Conselho de Odmira há outras semelhantes, como é o caso, por exemplo, de Saboia, mas também noutros conselhos, como é o caso de Messigena, antigo de Messigena, e não só um antigo conselho, foi capital da comarca durante séculos. Messigena foi uma terra importante. Há um velho Anishin que diz Messigena gravidade, isto é, Messigena, portanto, era uma terra que mostrava a gravidade própria de um centro com nobreza importante, com um convento franciscano importante, etc. Portanto, Messigena foi, de facto, uma povoação importante. de repente perdeu não só a qualidade de cabeça de comarca, mas perdeu também a qualidade de cabeça de conselho e hoje pertence ao conselho de austral. Mas é precisamente isso que diz o nosso ouvinte. Não sei se queres dizer mais alguma coisa relativamente ao ponto geográfico que já mostramos aqui em fotografias, no fundo que é um ponto que se destaca, até porque dele se conseguem avistar Colos, São Luís, além de várias irmidas da altura. São Domingos, Santo Isidoro. Sim, sim. Há uma série de irmidas, as chamadas Sete Irmãs, portanto, são irmidas da altura, provavelmente antigos lugares sagrados, pré-cristãos, mas são irmidas da altura que estão ligadas a uma narrativa também muito especial que é das Sete Irmãs ou Sete Irmãos, também se diz, que eram intervisíveis, portanto, essa irmandade era intervisível, havia possibilidade de comunicar umas com as outras. Muitas delas provavelmente serviram de pontos de atalaia em períodos de guerra, períodos de instabilidade. Em 1720, isto não significa que já não voltemos atrás, pode acontecer, mas em 1720, data mais longínqua de que obtivemos informações numéricas, relíquias averbava 173 fogos e 743 residentes, a maior parte dos quais seguramente dispersos. Em 1758 parece ter perdido alguma população com os 160 vizinhos e as 700 almas, entre pequenas e grandes, que o Pargo indicava possuir. Aqui a questão das almas... Pois, ainda hoje se utiliza essa expressão. Tinha tantas almas, portanto, tantas pessoas, portanto, as pessoas são identificadas pelas almas. Enfim, há uma expressão também de origem religiosa. Mas as almas já contavam crianças? Sim, curiosamente, isso é muito curioso, porque frequentemente as pessoas eram divididas por pessoas de comunhão ou simplesmente de confissão. Portanto, as crianças eram simplesmente de confissão, não podiam comungar. Mas depois, a partir de certa altura, podiam já comungar e confessar-se. Claro que havia os recém-nascidos, portanto, havia situações diversas, não é? Mas a demografia do antigo regime, portanto, desse período do século XVIII, do século XVII, é muito característica, quer dizer, há oscilações que por vezes tinham a ver com epidemias, por exemplo, podia haver epidemias que dizimassem boa parte da população, por exemplo, as crianças, por vezes, eram dizimadas por epidemias de varíola, por exemplo, as pessoas, podia haver epidemias de cólera, portanto, essas doenças ainda antigas, que agora ainda ocorrem, sobretudo em países pouco desenvolvidos, mas que nos países já mais desenvolvidos com sistemas de saúde modernos é mais difícil vermos, mas nessa altura isso de facto era frequente, portanto, por vezes havia oscilações relativamente grandes num período pequeno, num período... E, se calhar tens mesmo de tirar o som. Vou tirar o som. Enfim, até diria que podes atender, mas se calhar é capaz de não ser o mais conveniente. Como é que dizem os tipos da televisão? Olha, estou no podcast. A magia do direto. Até dá para atender o telemóvel. Até dá para atender... Aqui dá, aqui como sou eu o diretor e como se diz também hoje o CEO, dou conceito de permissão para que essas coisas possam acontecer. Muito bem, estávamos, então, em meados do século XVIII e há aqui uma observação que assinalava o paro Francisco Parreira Parreira com Y, curioso, Parreira de Vilhana, a igreja está quase no meio da aldeia e só para parte do poente não tem casas de roda, à semelhança de hoje. É, à semelhança de hoje. Nós vemos assim que a igreja desenvolveu-se para poente e para sul, mas nessa altura também já se tinha começado a desenvolver para norte, que é uma zona que se chama Forte. A parte norte da vila, aquela parte que vai na direcção da Comiada, que são poucos metros, não é? Pouco, umas dezenas ou uma centena de metros, junto do moinho de vento, chamada do Carvalhal, essa zona chamada, essa área, chamada Forte, possivelmente designa-se assim, enfim, não há a certeza absoluta, mas provavelmente designa-se assim pelo facto de, no século XIX, no contexto, no quadro da guerra sefile entre miguelistas e constitucionais, ter sido criado ali um posto militar que, nessa altura, havia sempre o cuidado de fortificar, isto é, criava-se uma fortificação frequentemente em Taipa, uma coisa que se pudesse fazer rapidamente, uns muros em Taipa, que pudessem abrigar um pequeno contingente, um pequeno contingente militar, que podia ter 15, 20, o máximo de 30 homens, e que, portanto, tinham um ponto em que se podiam defender no caso de serem atacados. A Relíquias foi, de facto, um dos pontos dotados de um posto militar, sobretudo depois da Guerra Civil ter acabado, mas a Guerra Civil acabou e começou uma guerrilha miguelista. Mas antes de entrarmos na guerrilha, queria só falar um pouco da importância económica, porque, de acordo com este parco, Barreira de Vilhana, a dada altura informava que a freguesia produzia toda a espécie de cereais, mas em pequena quantidade. Depois há aqui outra referência que destaca a pobreza da região. Precisamente. Bom, o que acontece é que, de facto, a maior parte destas terras do interior do Conselho de Odmir não são boas terras agrícolas. Há umas terras melhores, alguns aliviões nos valos, mas a maior parte não são boas terras agrícolas e, sobretudo, não são boas terras para a produção de cereais, principalmente de cereais nobres, como é o caso do trigo. E, portanto, o que nessa altura aconteceria é que grande parte do campo ou tinha mato ou tinha pastagens, não é? Pastagens para o gado. e sendo que os cereais que eram fundamentais para a alimentação das pessoas, é preciso termos isso em conta, os cereais eram cultivados em pequenos tratos, em pequenos pedaços de terra mais favoráveis. Mais tarde, já no século XX, no final do século XIX e primeira metade do XX, é que o cereal, sobretudo o trigo, se tornou omnipresente. Mas isso já foi outro período e isso se fez também com alguns custos relativamente aos próprios solos. Perto de, estás a falar da utilização dos adubos e de uma agricultura moderna. E a utilização de solos que não tinham capacidade para produzir cereais e que, ao serem cultivados de forma, enfim, intensiva, acabaram por ser erudidos, por sofrer erosão e, portanto, acabaram por ficar ainda mais pobres do que estavam antes. Pronto, perto de Colos, Relíquias e São Luís, a existência de terrenos pouco férteis, constituídos por calhaos malrolados, englobados numa argila avermelhada, registrando que a produção de azeite não era tão alta na área de Relíquias em São Luís. isso é o que diz... Quando permitiam as condições naturais do seu sol. Pois, isso aí, ele aí diz que podia haver mais olival. De facto, o olival... Ele, Manuel do Cenáculo. Pois, ele, o primeiro bispo de Beja. Portanto, o Dom Frei Manuel do Cenáculo, um homem das luzes, um iluminado, um pré-liberal, portanto, um homem moderno nessa altura, ele acha que naquela região podia haver mais olival do que havia. A verdade é que o olival, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, se difundiu muito por toda esta região. no interior do Conselho de Almeida, ainda hoje temos olivais ali, em Relíquias, em São Martim e para aí afora e temos depois no Conselho de Orico, por aí. Portanto, os olivais... Porquê os olivais? Os olivais, a partir de certa altura, sobretudo, tornam-se muito importantes porque o azeite, a produção de azeite era muito valiosa, era uma cultura que podíamos chamar... O olival permitia produções que podíamos considerar capitalistas, portanto, permitiam a obtenção de lucro e de mais valias, enfim, não era apenas para autoconsumo. Claro. E, portanto, e o azeite que tinha uma função muito ligada à iluminação e muito ligada à religião, todas as igrejas gastavam muito azeite nas lamparinas, etc. Era um combustível. Era um combustível. A verdade é que passou a usar-se no final do século XIX, muito também na alimentação. Quando apareceram as conservas, as conservas também no final do século XIX e princípios do XX, o azeite passou a utilizar-se muito na fabricação de conservas, portanto, o azeite passou a ter um papel na alimentação também, não só já na religião e na iluminação, mas passou a ter um papel na alimentação também importante. O Frei, o Dom Frei Manuel do Senaco de Las Boas, portanto, o Bispo de Beja, achava que ali podia haver mais olival do que havia na altura. Ele também refere que, dadas as características do território, a freguesia encontrava-se coberta de montado, de sobre, de incultos, havendo por isso abundante caça e uma assinalável produção de mel e cera. Sim. Os terrenos incultos não eram improdutivos. Eles produziam, desde logo, mel e cera. O mel era um açúcar importante que era consumido na alimentação, na doceria, por exemplo, também. A cera era muito consumida na iluminação e, sobretudo, na religião, mais uma vez, nas igrejas. É preciso notar que a religião tinha uma importância muito grande ainda nessa altura. e, portanto, todos estes consumos de azeite e de cera eram consumos importantes e, portanto, a produção desses produtos, do mel e da cera, era uma produção bastante estimada e estimável e, portanto, e fazia-se em todo o território português. Mas há aqui a nota de que, a dada altura, havia um conflito, quase que um conflito entre a produção da pecuária em detrimento da agricultura. Precisamente. Há certa altura, a pecuária desenvolve-se na segunda metade do século XVIII. Muitas vezes, essa opção económica é criticada. É criticada por quem? Por todos aqueles, sobretudo, por os teóricos agraristas, os teóricos fisiocratas, aqueles que achavam que a produção agrícola deviam ser predominante e deviam, portanto, ter prioridade relativamente à pecuária. Prioridade e apostar-se mais na produção agrícola. A verdade é que esses teóricos e práticas, alguns também agraristas, ou eu digo agraristas e não propriamente fisiocratas, porque muitos desses teóricos não eram bem fisiocratas, mas eles tinham uma intenção sempre de desenvolvimento da agricultura. Na verdade, eles muitas vezes criticavam não só as herdades que, em vez de dar trigo, eram reservadas para pastagens, chamavam-lhe nessa altura as herdades de cavalaria, e, portanto, esses teóricos e esses práticos consideravam isso um erro. E o que eram as novíssimas leis do reino? Portanto, são leis que saem no século XVIII e na segunda metade do século XVIII e que, enfim, que determinam os vários aspectos que devem ser cumpridos, por exemplo, nas próprias árvores, no sul, no Alentejo, os montados, inicialmente nem eram montados, eram, digamos, eram florestas de zinho e de sobre mas não eram montados porque os montados já são florestas organizadas pelo homem. Mas, portanto, havia montados já alguns e florestas também de sobre e de zinho e que, muitas vezes, devido à pressão dos combustíveis, da necessidade de combustíveis, sobretudo para a grande cidade de Lisboa, muitas vezes essas árvores eram cortadas, eram para fazer lenha, para sofrer, se poder produzir lenha e também carvão para carvorias. Tudo isso era criticado na altura pelos teóricos fisiocratas, digamos assim, e, de facto, havia uma série de opiniões diversas sobre o que devia ser a produção dos campos do Alentejo e, neste caso, dos campos da Audemira. Mas, como digo, essas ideias, essas opções não eram sempre as mesmas porque, naturalmente, havia aqui interesses diversos. Muito do carvão e da lenha que saía daqui era tirada da seguinte forma. Havia carvoeiros e, digamos assim, madeireiros de fora, por exemplo, de Lisboa, que chegavam aqui, compravam um montado e mandavam cortar as árvores todas para terem lenha ou carvão e levavam. Isso era uma produção, era um lucro imediato para os donos das propriedades porque, imediatamente, ficavam com o dinheiro de um recurso que podia ser importante mas que não dava esperança de um lucro imediato tão e tão vultoso e, portanto, muitas vezes o que sucedia é que grande parte das árvores eram abatidas para a lenha e para a carvão e não era para ser consumido aqui, era para ser levado para os centros urbanos principalmente para a cidade de Lisboa. Por isso, aqui pelo rio Mira, nessa altura, no século XVIII e no século XIX, grande parte dos produtos que saíam por aqui do barco eram exatamente os combustíveis vegetais a lenha e o carvão. E ainda antes de entrarmos... Mas desculpa, mais tarde, no século XIX, a cortiça passa a ter um valor que não tinha até aí. Até aí tinha algum valor, servia para as boas, servia até para a construção, para o revestimento de casas, etc. Mas, a partir do século XIX, com a industrialização, com a revolução industrial, a cortiça passa a ter aplicações diversas. uma delas era a rolha. Descobriu-se que a rolha de cortiça era um vedante extraordinário para as garrafas de vinho, por exemplo, e então surgiram até algumas fábricas de rolha aqui no Conselho de Aldemira. E, portanto, nessa altura os montados de sobro passaram a ser valorizados por esse motivo. portanto, há sempre situações em que há discordância, porque há interesses diversos em presença, há também uma evolução que faz com que alguns recursos passassem a ser mais valiosos devido a novas utilizações, portanto, há todo esse movimento, o tempo não para, e, portanto, há todo um movimento da sociedade e da economia e, então, no século XIX, que é o século da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, nós vemos que há aqui impactos no nosso Conselho. Eu não sei se será pertinente falar aqui de uma pequena história, de um despejo de Graça e Maria viúva da herdade do gavião por Martinho Silva. Não sei se... Pois, é uma dessas situações. O Martinho Silva... É um exemplo deste conflito. O Martinho Silva, ele esperava outras propriedades, tinha afurado essa alguma outra, essa herdade do gavião a uma mulher, uma viúva, naturalmente, e ele acabou por tentar, pelo menos, despejá-la para... Não para fazer agricultura, como seria justificável, mas para usar a propriedade de cavalaria, isto é, para usar... Para a semear de cavalaria. Semear de cavalaria, isto é, para ficar em pastagem. Isso era mal visto pelas autoridades, que nessa altura havia, enfim, as tais leis novíssimas que favoreciam a produção de cereal, etc. mas as leis novíssimas depois também eram ultrapassadas, portanto, isso faz-me lembrar um pecado a produção do arroz, que a certa altura, no século XVIII, e mesmo no século XIX, era muito mal vista, porque considerava-se que criava condições propícias para existir o paludismo, e depois tornou-se o princípio... Por causa dos mosquitos. Por causa dos mosquitos, e tornou-se um dos principais cereais, porque era muito produtivo o arroz. Bom, mas, portanto, aqui também era um pecado isso, eram perspetivas diferentes do que devia ser. Não podemos deixar de falar, então, no período da Guerra Civil e como é que esse período foi vivido em relíquias. Pois, a relíquias ficava na estrada que levava a Messiajana e que levava à Beja. Portanto, Messiajana, a tal capital da comarca do Campo de Urique. Guerra Civil, que convém contextualizar, ou punha duas fações... Pois, os constitucionais ou liberais e os miglistas ou absolutistas. Portanto, os miglistas pretendiam um reino com um rei absoluto à sua frente, um rei que recebia o seu poder de Deus e não do povo. E os liberais mais modernos criam uma monarquia, continuava, se chama monarquia, que tivesse uma monarquia constitucional, em que houvesse uma constituição, uma lei fundamental do reino e, ao mesmo tempo, em que houvesse um parlamento. Portanto, e houvesse divisão de poderes, poder judicial, poder executivo e poder legislativo. Portanto, isso é, digamos, este tipo de organização do poder político é instaurado por esse novo regime que aparece nessa altura, que é o liberalismo. E há, assim, algum episódio que... Ah, em relação à guerra, portanto, o que se vê é que, de facto, estando no Bustano junto a uma estrada, era uma zona que, suscetível de haver ataques, ataques da guerrilla a viajantes. Houve mesmo um caso, em Salvador, em 24 de junho de 1838, em que o correio, portanto, o estafeto do correio de Odmira ia na direção de Beja e ia protegido por uma escolta numerosa, uma escolta que era constituída por guardas nacionais. A guarda nacional era uma milícia liberal que lutava, digamos, que era, portanto, eram voluntários, em princípio, e que lutava contra o miguelismo. Iam guardas nacionais naturais da Vila de Odmira e iam também soldados de um recimento da infantaria que estava em Odmira, que os destacamentos estavam em Odmira e, enfim, era um número relativamente elevado de homens que iam, portanto, a escoltar o estafeto do correio. Eles foram emboscados próximo de relíquias, num sítio que era a Vinha do Salto, portanto, a Ribeira do Salto, por onde a estrada então passava, foram emboscados pelo próprio remexido, portanto, um guerrilheiro que pôs a ferro e fogo, digamos, esta... O remexido que está aqui na imagem, que eu estava a procurar. ele é um homem, ele era um guerrilheiro, um guerrilheiro miglista, mas é um homem que tem uma aura, uma aura especial entre os camponeses, porque os camponeses também, a grande maioria, não eram liberais. O liberalismo era uma coisa das vilas e cidades. Os camponeses eram miglistas e, portanto, fiéis à monarquia tradicional. E, portanto, o remexido assaltou essa escolta para lhe tirar o correio, porque o correio valia muito. Isto é aquele período em que a guerra já tinha acabado e, portanto, persistia a guerrilha. É, persistia a guerrilha. Porque os correios eram sempre importantes. Por quê? Por vários motivos. Já podiam ir alguns valores no correio, mas havia outra coisa, que eram as cartas entre os militares. E, portanto, capturando cartas, os guerrilheiros tinham informação militar privilegiada. E, portanto, era o que eles pretendiam nesses ataques. A verdade é que esse ataque foi muito grave, porque, praticamente, a escolta foi chacinada. Portanto, ficaram todos no topo. O remexido não fazia por menos? O remexido, não. O remexido não brincava. Se suspeitasse que eles eram liberais, então? Sim, claro. Milícia. Guarda Nacional, liberais convictos, isso, então, não. Geralmente, ele costumava dizer passava-os pelas armas devido aos seus crimes. Enfim, os crimes eram serem, terem opiniões diferentes. Terem opiniões diferentes, claro. Mas... Eram passados pelas armas, que é um termo engraçado. Passados pelas armas, portanto, fuzilados, sem julgamento, claro. Às vezes faziam um simulacro de julgamento, mas era uma coisa perfeitamente, perfeitamente, enfim, era um simulacro. E, portanto, era essa posição, essa posição de relíquias era uma posição também importante por ficar junto a um caminho, junto a uma estrada. E daí que esse tal forte possivelmente tivesse... Foi construído, com certeza, naquela zona mais alta para permitir uma maior vigilância e maior possibilidade de defesa e, naturalmente, deu origem, deu o nome, provavelmente, deu origem àquela zona da aldeia que se chama hoje Forte, que fica lá quase mesmo no cima. Bem, aqui em termos do nosso manancial de fotografias, de imagens, não sei se queres que eu passe... Ora bem, voltamos ao Pereira Grande. Nós temos aqui uma senhora que ainda lá está, nesta altura tinha menos uns... uns 30 ou 40 anos, 30 e tal, talvez anos. Ah, esta senhora ainda é viva. É, é, a Dona Maria da Glória, estive outro dia a falar com o Presidente da Junta e ela disse-me que ainda lá está. Portanto, no Pereira Grande, que ainda faz parte, ela fez parte nos velhos tempos, ainda logo a seguir à Revolução, que se criaram aqui as Comissões de Moradores e depois as Comissões de Moradores desapareceram, mas em alguns casos há ainda associações. Ela acho que ainda faz parte, a Dona Maria da Glória. e, portanto, está aqui junto ao poço, estão a dar água ao bezerro ou ao boi, não sei, e, portanto, temos aqui o Pereira. E isto mostra um pouco a agricultura que se fazia nos anos 70, 80, isto provavelmente será por volta de 1980. Uma agricultura, neste caso, enfim, não era uma grande agricultura, havia uma certa produção de cereais. E, sobretudo, aqui já há um bocado pouco, diria, pouco sincronizada com aquilo que já se praticava na Europa, não é? Sim, sim. Em termos tecnológicos. Nesta altura, o que acontecia aqui no Conselho de Odmira, havia a reforma agrária. Algumas herdades tinham sido nacionalizadas e tinham, não todas, no caso desta aqui, não, mas havia herdades que tinham sido nacionalizadas e tinham-se constituído em unidades coletivas de produção. Um bocado, sim, à União Soviética. Aqueles espíritos soviéticos, sim. E, portanto, isto foi, nessa altura, portanto, era o que acontecia. Nalgumas herdades, não todas, claro, algumas herdades do Conselho de Odmira. O que acontece é que estávamos, nesta altura, estávamos na fase final desse período que se iniciou no século XIX, que foi o período em que se perseguiu a autarcia, isto é, se perseguiu a situação em que o país pudesse ser autossuficiente em termos alimentares. E um país, sobretudo um país como Portugal, autossuficiente em termos alimentares era um país que produzia cereais em quantidade suficiente para produzir pão para toda a gente. O pão ainda era, nesta altura, o grande alimento. não deixa de ser curioso, como é que essa ideia não deixa de estar na ordem do dia? Outra vez, a questão dos cereais. Pois, a questão dos cereais, porque com a entrada a verdade é que, alegremente, o país se desembaraçou da sua produção de cereais, considerando que o país não produzia de forma... Claro, numa lógica centralista, europeísta, não é? Sim, e até capitalista, no sentido de que produzir cereais que não dessem lucro para quê? Para quê? E se nós podemos comprar os cereais mais baratos do que aquilo que produzíamos cá, podemos comprá-los no estrangeiro. Portanto, era essa um bocado a ideia. Mas a verdade é que, ao longo de finais do século XIX e toda a primeira metade do século XX, esta região foi uma região que esteve, podemos assim dizer, submetida a este princípio económico da autarcia da produção de cereais, com preços inclusive subsidiados ao produtor para que ele pudesse produzir, porque senão o cereal que vinha do estrangeiro era vendido mais barato do que o cereal Claro, não conseguia competir. Não conseguia competir. Por vários motivos. Desde logo, porque os solos portugueses não eram capazes para grandes produções. As grandes produções na altura faziam-se na América, do Norte, faziam-se no centro da Europa, ainda hoje. E, portanto, não havia capacidade para isso. Mas em Portugal, de facto, com o Estado Novo houve, enverdou-se muito por esse caminho também, que era um caminho que já vinha antes, aqueles símbolos da campanha do trigo, do comboio do trigo, fez-se sair trigo por todo o lado. Até havia quem se dissesse que se fez trigo em cima de pedras. E, de facto, se não foi assim, foi quase. A verdade é que nos anos 50 já se dizia que era um disparate. E porquê? Porque os solos não permitiam aquele tipo de... Já de si pobres ficaram sujeitos a um estresse. maiores ainda, não é? Pronto, mas quer dizer, isto é, portanto, uma agricultura... Era uma agricultura que até, em grande parte, até quase meados do século XX, era uma agricultura pouco mecanizada. Embora já houvesse alguma mecanização, sobretudo em Odmira, a fábrica de moagem de cereais Miranda Limitada tinha, inclusive, máquinas que arrendava, que alugava, na altura das ceifas e, portanto, havia alguma mecanização. Mas aqui nós vemos uma imagem que, aliás, é uma imagem de relíquias, de uma propriedade de relíquias, é uma fotografia cedida por um senhor de relíquias que mostra essa falta de mecanização. Portanto, nós temos aqui uma série de juntas de bois que se preparam para lavar a terra ou para arar a terra, se fosse o que fosse. Podes passar, por favor? Isso não significa... Passei por esta. Ah, sim. Esta fotografia que, aliás, está aqui um pouco... Ela foi rasgada... É uma fotografia que também foi cedida em relíquias por uma pessoa de relíquias que eu aqui não consigo saber exatamente quem é, mas mostra uma era, mas de uma pequena propriedade, evidentemente. Uma era onde o cereal seria debulhado manualmente, não é? Pois, provavelmente com o malho, ou enfim, mas seria uma... não seria mecanizada esta era. Mas aqui já temos, já temos, ainda na primeira metade do século XX, temos aqui já sinais, digamos assim, de uma... de trabalhos agrícolas já mecanizados. Com recurso a máquina. Com recurso a máquina. Nós temos aqui uma máquina a vapor e vemos que havia, portanto, toda esta... Aliás, eu se consigo perceber bem que aquela máquina a vapor produz uma força motriz, exatamente, ela tem uma roda ali, e tem uma correia que transmite... Uma correia de transmissão que vai até a uma debulhadora. Uma debulhadora, ok. Portanto, nós temos aqui já alguma mecanização, portanto, a mecanização, a certa altura, começou também a instalar-se, tardiamente. Tanto mecanização como adubos químicos foram tardios na agricultura na agricultura tradicional. E esta também é uma fotografia de relíquias. Mas o transporte pelo menos local ainda era feito muito por tração animal. Sim, sim. É muito evidente ainda, apesar de uma máquina ou outra, como já, como vimos, não sei se foi na emissão que fizemos sobre Sabóia, em que também já havia alguma maquinaria lá, eu recordo-me daquele trator francês, que agora não me lembro o nome. O Rimbuste. O Rimbuste. O Rimbuste. As pessoas tratavam familiarmente por Rimbuste. Pois, infelizmente foi comprado logo assim que a fábrica, pouco depois da fábrica ter fechado e ter resolvido os problemas locais em que estava envolvida, o Rimbuste, que era um trator assim de lagartas, uma coisa, uma máquina especial. E temos aqui... Foi comprado. Aqui temos uma rua de relíquias, uma das ruas de entrada, da parte baixa da aldeia, e nós vemos ali uma casa, um prédio de uma pessoa importante de terra que tinha por baixo comércio e vemos aqui o carro de tração animal, portanto, com duas mulas, que era também ainda... Isto é meados do século XX. É preciso ver que em meados do século XX, as estradas no Conselho de Odmira, mesmo as estradas em Macdã, mesmo as estradas em Macdã, era uma coisa que era muito rara. Portanto, haver veículos automóveis no Conselho era muito raro. Era certo. Tinha o trânsito muito difícil. Muito difícil. Portanto, era o mais apropriado ainda na estatura. E isto era o mais apropriado este transporte hipomóvel. Pois. Não é automóvel. Hipomóvel, cumprimentar também aqui a Maria Zacarias, que já nos cumprimentou há algum tempo, há alguns minutos. E temos então mais uma... Epá, estes gráficos, se bem que este... Hoje vamos falar aqui de uma curiosidade em termos demográficos, mas este gráfico podia ser agrupado aqui com outros. Numa destas emissões devemos fazer o agrupamento destes gráficos para evidenciarmos a sua semelhança. Mas podes então descrever aqui a informação populacional. O gráfico começa em 1864. É preciso vermos que em Portugal os recenseamentos regulares só começaram em 1864. E decenais, os recenseamentos decenais, só começaram em 1890. Antes disso, não havia recenseamentos organizados. Havia os numeramentos. Havia os numeramentos. Houve o numeramento do século XVI. Depois disso, havia informações dispersas. Muitas vezes, informações de origem eclesial, por exemplo, os autos, os rois dos confessados e coisas desse género. Mas, essencialmente, censos, como nós hoje em dia, estamos habituados. Isso não havia. Só para comparar, posso dizer-vos que os censos, portanto, os censos decenais começam em Portugal em 1890, mas em Inglaterra começaram em 1801. Portanto, há quase um século de diferença. Isto, é claro que a Inglaterra no século XIX caminhava à frente do progresso. Era o país da revolução industrial, era o país mais poderoso do mundo. Um dos mais poderosos, não o mais poderoso. Sim, nessa altura, finais do século XIX, havia uma potência emergente, que era os Estados Unidos, já com grande produção, mas a grande potência ainda era... A influência ultramarina que tinha a Inglaterra por esse mundo. Pois, ainda existia, ainda existia, claro, já tinha perdido a América, do Norte, mas continuava a ter a Índia e muitos outros lugares. E, portanto, mas a Inglaterra era, de facto, caminhava à frente do progresso, do desenvolvimento económico, etc. E é, de facto, na Inglaterra que surgem novas ideias políticas. Não só na Inglaterra, na Alemanha também as novas ideias políticas, o marxismo. Sim, não era a única... Haviam várias potências. Havia várias potências, não é? Houve guerras. E essas novas ideias políticas tinham muito a ver com os problemas carreados por o desenvolvimento que então se verificava. O desenvolvimento tecnológico, a evolução industrial, a exploração da mão de obra infantil, etc. Bom, mas a verdade é que em Portugal também passou a haver os censos regulares de sinais a partir de 1890 que eram fundamentais para qualquer plano que tivesse a ver com a economia, com a população ou aquilo que fosse. De facto, sem este instrumento que hoje em dia temos, isso não era possível. E nós vemos aqui esta evolução que a freguesia de relíquias teve. É uma evolução muito semelhante à que encontramos nas outras freguesias. Há no restante território. No fundo, a todo o sul do país. Vemos que a população aumenta na primeira metade do século, enfim, já desde os finais do século XIX, aumenta até quase meados até os anos 40 do século XX e depois começa a decrescer. Até a década de 50 já é uma década de quebra. Apresenta a maior quebra nos anos 60. na década de 60. Na década de 60 foi em todo o lado uma década de crescimento, portanto, de quebra populacional, assim... Um êxodo rural muito acentuado. Um êxodo completamente muito acentuado. E nós vemos aqui em relíquias que foi uma quebra de população com uma linha que desce por ali quase vertical. Verificamos que em breve nos censos a seguir verificamos que relíquias passa a ter menos população do que tinha já em pleno século XX do que tinha um século antes. Repara que em 1864 o primeiro censo o primeiro licenciamento tinha mais gente do que tinha por exemplo em 1981 e portanto é... Enfim, é uma situação que ocorre em todo lado. E continuou de crescer até 2011. E essa situação mas já agora quero repetir essa situação tem a ver com o facto de a agricultura de cereais ter entrado em declínio. E entrou em declínio por vários motivos. Entrou em declínio porque o o desejo da autaracia a política da autaracia não podia continuar no sistema de... Assento no... No subsídio aos preços no produtor e porque a vida nos campos de facto era uma vida muito difícil para quem lá vivia e a certa altura passou a haver alternativas às pessoas. Por exemplo na zona de Lisboa passou a haver alguma industrialização houve um período do Estado Novo já mais adiantado em que se inicia a industrialização há uma série de tecnocratas gente que até era competente que enfim que pretende a industrialização para que Portugal não ficasse apenas um país agrícola portanto um país pobre e portanto as pessoas começam a sair dos campos e ir para Lisboa depois nos anos 60 vão também para os estrangeiros vão para para a França para a Alemanha enfim portanto há uma saída nos anos 60 também há a mobilização militar alguns vão para a guerra pois exatamente há a mobilização militar os anos 70 são os anos que são os anos 25 de abril são anos em que há em que essa imigração se sustém um pouco há uma pequena perda de população mas nada que se pareça com a década anterior e e depois na década de 80 volta outra vez volta outra vez a seguir gente curiosamente a população veio sempre não curiosamente portanto como era comum nestas freguesias a população decresceu até à década até ao censo de 2011 o censo de 2021 vamos falar então espera vou fazer aqui um pequeno separador e vamos falar dos censos dos resultados preliminares dos censos de 2021 exatamente isso e pronto já vamos perceber porque é que salientamos isto porque à medida que se pensa na evolução da população identificam-se aqui algumas lacunas neste trabalho feito por as comissões que fazem os censos o que nós vemos aqui no conselho em primeiro lugar o que nós vemos no conselho de Audemira que é o único conselho do Alentejo em que há crescimento da população há um crescimento de salverro 13 um salto positivo de 13 não sei quantos percentuais 13 ou 14 pontos percentuais positivos e o que não acontece noutros conselhos do Alentejo ora bem nós aqui temos que observar o que é que ocorreu vemos que curiosamente mais uma vez não curiosamente vemos que as freguesias do litoral como freguesias como por exemplo Longueira Almograve que teve um aumento muito grande mesmo o maior aumento naturalmente isso deve-se à presença de imigrantes de imigrantes da mão de obra imigrante que veio trabalhar para a charneca para a agricultura de regadil da charneca de Audemira portanto temos um grande crescimento em Longueira Almograve temos crescimento também em em Santo Eutónio temos ainda crescimento das freguesias de da união de freguesias de Santa Maria Salvador porque parte dessas freguesias também empranjam territórios são periferia desses grandes centros de trabalho sim exatamente mas de facto em relação mas as freguesias do interior quase todas elas quase todas elas mas não todas não todas que é aqui esta conversa toda para chegar aqui quase todas elas tiveram quebras bastante significativas na sequência do que vinha a ocorrer umas mais outras menos quais são as duas freguesias em que isso não acontece em que há uma variação positiva é na freguesia de São Martinho em que há de facto uma variação positiva eu não cheguei a falar com o Presidente da Junta mas não me admiraria nada que o próprio Presidente da Junta tivesse dado uma mão em termos de organização das equipas de 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 recenseadores que teve um aumento de 4% enquanto que relíquias a freguesia que estamos agora a tratar teve um aumento de 8% estive a falar com o Presidente da Junta ele disse-me que foram cerca de 400 pessoas eu perguntei mas porquê isso é uma freguesia que já não fica influenciada por esta por esta agricultura da charneca e ele disse-me muito simplesmente isso é que eu meti uns dias de enfim de férias de licença do meu trabalho e estive com os recenseadores andou a acompanhar as equipas dos recenseadores como ele conhecia bem o terreno foi a todo o lado e contou efetivamente toda a gente portanto todos aqueles que eram moradores vivessem onde vivessem alguns deles viviam em em relotes mas viviam eram residentes não estavam ali de passagem e portanto houve a contagem de toda a gente eu não sei se em todos os fregues isso aconteceu eu posso dizer-vos uma história que já me tinha acontecido no censo anterior no censo de 2001 tanto em 2001 de 2011 foi o anterior perdão 2011 tanto em 2011 como em 2021 eu tive que contactar os recenseadores a perguntar se eu não contava porque na verdade o recenseamento estava terminado na freguesia de Mil Fontes e ninguém tinha vindo para lá comigo porque tu moras num ermo num sítio longínquo que não tem acesso portanto isto significa o que? isto era obviamente não é verdade a ironia eu moro no centro da vila enfim no centro quer dizer não é no centro histórico mas moro na ilha da pedra portanto moro na vila não nos arredores num bairro num luteamento numa rua com rua portanto não o que acontece é que me parece que muitas vezes os recenseadores não 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 estavam suficientemente industriados suficientemente até alertados para algumas questões e portanto nem sempre o trabalho foi feito com muita rigor e estamos a falar eu não posso garantir que isso aconteceu claro estás a dar o exemplo que se passou contigo mas podemos presumir uma vez que tu moras num bar que é numa zona central da vila uma zona perfeitamente quer dizer não dá não é nenhum local remoto moro lá dia após dia mês após mês ano após ano onde vai o correio onde vai o correio distribuir às portas não havia e isso aconteceu como disse em 2021 e 21 e 2 milhões e como aconteceu duas vezes podemos aqui especular um bocadinho e pensar que isso poderá acontecer e existe a probabilidade colocamos essa hipótese sem certezas obviamente de que a população de mil fontes e até de outras freguesias poderá estar subvalorizada mal contada vamos dizer mal contada subcontada digamos é possível acredito acredito que sim em todo o caso uma coisa é certa o Conselho de Odmira neste momento mostra algumas freguesias em que há variações positivas por outro lado no interior há variações negativas eu acredito que isso no geral seja verdade não acredito que isso tenha havido grandes aumentos proporcionais não acredito no caso de relíquias aconteceu isto como disse o presidente da junta de facto é uma freguesia tal qual como por exemplo Colos que fica próximo em que houve uma grande em que houve uma grande quebra de populacional mas temos que dizer que o presidente da junta temos que lhe reconhecer o mérito pois aparentemente o presidente da junta teve alguma coisa a ver com isto mas pronto é uma curiosidade que deixamos aqui muito bem e chegámos ao fim não sei se queres acrescentar alguma nota alguma coisa que possa ter focado nós acabámos agora aquelas freguesias que foram criadas no século na finais do século XVI portanto no contexto das das conclusões da aplicação das conclusões tridentinas isto é do concílio de Trento eventualmente também no contexto no quadro de algum crescimento populacional nós não temos não temos dados sobre isso mas mas é possível que aqui ocorresse essa situação tal qual como ocorria noutros lados o século a primeira metade do século os finais do século XV e a primeira metade do século XVI são é um período de crescimento populacional em muitos lados não obstante a existência por vezes de epidemias etc e portanto de créditos temporários mas aqui é possível também tivesse havido crescimento populacional e portanto essa relíquia foi a última freguesia em que isso aconteceu há uma coisa que nós não falámos porque é que se chama relíquias é verdade e isto foi e até noutros episódios acho que saturámos até um bocado das emissões à volta do mistério do nome então vamos a isso a palavra relíquias tem havido algumas questões mas relíquias porque não são conhecidas nem nunca foram conhecidas na igreja na igreja de relíquias a existência de relíquias santos porque normalmente quando se fala em relíquias em termos de religião estamos a falar em relíquias santos isto é ou seja por exemplo restos de ossos de santos restos por exemplo da cruz de Cristo ou supostos serem muitas vezes sabe-se lá se eram ou não eram provavelmente não eram mas as pessoas acreditavam que eram eram relíquias mas aqui não são conhecidas quaisquer relíquias ora bem a verdade é que muitas vezes chamaram-se relíquias ou outras coisas por exemplo um sinal de dendrolatria que é o caso de a duração das árvores a duração das árvores nós falámos outro dia nas hierofanias na manifestação da divindade tudo isso tem chegado praticamente aos nossos dias o caso de fátima é um caso ainda tardio de dendrolatia quer dizer ela aparecia em cima de um pois a divindade que neste caso é Nossa Senhora aparece em cima de uma azenheira portanto há como que essa ligação às árvores à adoração das árvores que é uma coisa pré-cristã ora bem portanto estamos a justificar o nome o nome exatamente portanto o que acontece é que os carmelitas portanto que é uma ordem religiosa que existia em Portugal que deve ser o nome ao Monte Carmel de Itália os carmelitas tinham uma grande devoção por relíquias os carmelitas mesmo em Portugal por relíquias que não eram propriamente relíquias de santos eram relíquias que eram bocadinhos de árvores lasenheiras onde tinha surgido onde tinha aparecido a santa a senhora etc e portanto a influência aparentemente a influência dos carmelitas na altura da criação da freguesia poderá ter a ver com essa com essa devoção portanto eles tinham uma devoção exatamente de Nossa Senhora das relíquias portanto a Nossa Senhora isto é a Virgem a partir de certa altura passou a ter uma série de atributos uma série de nomes antes era só Nossa Senhora ou Santa Maria e passou a ser Nossa Senhora da Graça Nossa Senhora da Assumpção Nossa Senhora das Relíquias Nossa Senhora do Carme etc e portanto passa a ter atributos e cada uma dessas Nossas Senhoras tinha atributos próprios e portanto é possível que houvesse aqui uma influência dos carmelitas na altura da criação da freguesia e da construção da igreja e da da invocação da igreja portanto Nossa Senhora das Relíquias que no fundo era uma Nossa Senhora aqui uma Nossa Senhora da Assumpção estou convencido porque grande parte da freguesia foi retirada pelo menos grande parte foi retirada da freguesia de Santa Maria portanto lá temos uma que passou a ter de Santa Maria era de Santa Maria mas tinha como invocação Nossa Senhora da Assumpção portanto é possível que tivesse alguma coisa a ver portanto Nossa Senhora das Relíquias por um lado Nossa Senhora da Assumpção por outro influências diversas no interior das próprias invocações católicas relativamente nós também costumamos dedicar algum tempo a aspectos arquitetónicos aspectos estéticos físicos das igrejas e aqui passámos passámos por imagem mas eu queria vou colocar novamente aqui isto é um conjunto de retábulos de altares portanto retábulos que se encontram em altares laterais a igreja de Relíquias no seu interior tem um altar maior que tem um retábulo muito recente já uma coisa do século XX e tem três altares mais antigos ainda do século XVIII que nós temos aqui altares esses que tinham os seus santos tinham os nichos para ter os seus santos o caso do altar da esquerda vê-se que tem uma imagem que não foi feita para aquele altar tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que hoje em dia existe em todas as igrejas tornou-se absolutamente dominante mas isso tem muito a ver com a história da igreja em Portugal na primeira metade do século XX e quase não cabe ali vê-se que aquela imagem não foi feita para aquele altar temos depois mais temos um altar em que está Cristo crucificado o do meio temos um outro altar em que está a imagem de São Miguel o tal santo que pesava as almas ele tem é um arcanjo o arcanjo de São Miguel que tem asas muitas vezes é representado com asas e com uma balança em que pesa as almas antes da salvação portanto vê qual é qual é a relação entre as boas ações e as más ações entre os pecados dias portanto estes três retabulos mostram um conjunto retabular ainda notável na igreja portanto a igreja sofreu algumas obras algumas delas quando se sofreu obras no século XIX são frequentemente obras desastrosas como é o caso aqui de Odmira ou como é o caso de São Luís portanto obras feitas por gente que não tem que não tem competência para fazer aquele tipo de trabalho numa altura em que é verdade em que o património também não era tão tido em consideração e portanto estas estas património património cultural e o património religioso apesar de os responsáveis por essas obras serem devotos sim e aliás nada se fazia sem a autorização do parco claro mas os parcos frequentemente não se mostravam muito 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 sensíveis a estas questões aliás a partir de certa altura o próprio concílio Vaticano II acabou por ser um bocado a desculpa para eles não considerarem o património porquê? porque o concílio Vaticano II que é um concílio relativamente recente é um concílio em que a igreja busca uma nova autenticidade portanto busca libertar-se de uma série de ritos e portanto procurando uma maior autenticidade uma religião mais íntima e então o que é que acontece esse facto faz com que aquelas as imagens e muitas daquelas peças de uma antiga devoção fossem tidas não fossem tidas em consideração fossem enfim fossem mal consideradas e de facto hoje em dia são peças até muito valiosas do ponto de vista da arte sacra e do seu valor de mercado digamos assim mas houve uma altura em que de facto fui péssimo muito bem e acho que agora sim estamos em condições de terminar vamos fazer como fizemos desta vez se entretanto entre emissões deres conta de que algo pode ser algum destes tópicos pode ser pode voltar a ser abordado deixo também uma mensagem a quem ouve que em qualquer altura mesmo que ouça que não esteja a ouvir a emissão em direto pode colocar comentários ou os comentários à própria emissão ou então deixar-nos uma mensagem na página do Admir Livre Podcast com dúvidas que possam ter surgido durante esta emissão para depois podemos proceder ao esclarecimento dessas dúvidas na emissão imediatamente a seguinte deixa-me só dizer uma coisa nós falamos de religião e de retábulos e de igrejas etc por dois motivos porque religião historicamente foi um fator muito importante digamos a humanidade e aqui neste caso os fiéis viviam sob o império eclesial sob o império da igreja e isto por um lado por outro lado porque do património construído é o património religioso aquele que geralmente é mais valioso por outro lado ainda foi sobre as antigas paróquias antigas freguesias de constituição religiosa que se plasmou a rede de freguesias civis que hoje em dia temos portanto a freguesia de relíquias é praticamente hoje hoje que é uma que é uma entidade laica e que é uma entidade que pertence à administração civil e não religiosa ela de facto tem uma origem religiosa mas que herdou aquela circunscrição territorial muito bem pronto resta-me já uma boa noite àqueles que seguem o Admir Livre Podcast como sabem não dou conta de quem é que está do outro lado a não ser que se pronunciem o Admir Livre Podcast é um projeto você já sabe autofinanciado sem fins lucrativos que pretende que tem a ambição de colmatar algumas lacunas de órgãos de comunicação e no fundo também faço isto porque gosto vamos simplificar a coisa e é uma forma boa também de contactar com pessoas que têm sempre algo algo a acrescentar uma vez ou outra há-se umas emissões que são um bocado estapafúrdias mas isso também faz parte da vivência uma boa noite a todos e até à próxima que não sei quando é que vai ser mas nunca é mais do que uma semana depois já sabem que há uns períodos onde às vezes há três ou quatro numa semana há uns períodos depois de mais acalmia mas a coisa vai continuando assim nesse nesse ritmo uma boa noite a todos muito obrigado boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto